Ah, tá crescendo o cabelo dele Cresceu até a barba, a bigode Tá ficando cabeludo Ahn, então é assim que... Combate calvície? Se você dormir bastante, o cabelo vai crescendo? Interessante, hein? Achei bem interessante esse método Só dormir que cresce o cabelo O cara era careca, mano Era careca e não tinha barba nenhuma Cresceu